O Destaque, o Netinho pra você! Netinho na bola! Ele e o Zé Mário. É o Netinho, autorizado, perna direita, direto! GOOOOOOOL!!! GOLAÇO DO BOTAFOGO!!! Que categoria! Netinho, o nome do gol! Experimentou o Netinho, golaaaaaaço! GOOOOOOOL!!! Tá louco! Só vale golaço! O Netinho tá com o pé calibrado, hein? O Netinho tá com o pé calibrado, já fez um hoje. Netinho, bateu! GOOOOOOOL!!! 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 Gol e o tiro, boa intervenção do Matheus Netinho de longe, tipo um Será que vai dar aí direto? Perna direita, direto! Perna direita, direto! Perna direita, direto! Perna direita, direto lá pra dentro da área, fez o levantamento no miolo, toque de cabeça! Vai o Netinho mesmo, vai pra cobrança, pancada! Boa caneta do Netinho, boa jogada! Perna direita, direto! 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 Um bom grible, um bom tapa do Netinho. A primeira direita para o Netinho, domina, faz a primeira. O Netinho saiu e saiu bem. Tocou, recebeu, abriu o espaço, foi bandado e a falta em cima dele. Tocou, recebeu, abriu o espaço, foi bandado e a falta em cima dele. Tocou, recebeu, abriu o espaço, foi bandado e a falta em cima dele. O Netinho sempre participando do jogo. Vai para cima da marcação, Netinho chegou. Tocou. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho